Tá pegando aí? Pegando o que? Não tô entendendo. Eu tô com problema no sinal da TV a cabo lá em casa. Lá vocês mudaram o plano? Bem bolada, bem bolada. O que você tem a ver com isso? Não, não é que tem a ver com isso. É que eu tô fazendo gato aqui faz tempo. Eu acho que só você... Mas eu não tô sabendo disso. Quando você tá roubando gato da minha casa? Não, não é questão que eu tô roubando gato. Eu não tenho condições de pagar a TV a cabo. Mas assim que funcionam as coisas, eu vou chamar a polícia pra você. Querido, eu sou morador novo. Eu só puxei um cabinho de nada pra me assistir. De graça. Agora eu tô trabalhando pra tá bancando os outros. Você tem que me bancar porque eu não tô trabalhando. E por isso que eu tô usando. Ah, as coisas agora tá fáceis agora. Tá fáceis. Você com essa cara de tonto, eu tenho mais aqui. Desculpa eu falar. Ah, você tem que chamar meu marido agora. Vai lá, chama ele, que é outro tonto também que não tá vendo. Vai lá, chama lá. Chama lá. Chama.